Olá pessoal beleza, estou aqui mostrando para vocês o Call of Duty Warfire que é de Battle Royale que os pessoal estão jogando aqui, estou mostrando para vocês gratuito ai muito bacana na blizzard que você pode encontrar ai vamos ver os caras ai que estão acontecendo, eu já saí aqui da partida os caras estão gráfico bacana é um Battle Royale né, mas é muito bacana ai o gráfico e por seu Call of Duty estou vendo o movimento agora ainda jogando aqui com a minha equipe que eu já saí, que eu já tomei um pipoco vamos ver se o pessoal faz alguma coisa aqui para ganhar essa partida ai para a gente é isso ai pessoal, ativa o sininho ai e se inscreva no canal a gente esta aqui mostrando os melhores games ai do mundo né o nosso canal ai, vamo que vamo em é isso ai é bem vou ver Voltando! Complicado! Vamos ver se ele consegue! Ok, isso é muito a ser! O que tem a bola à tocha? Eu não tenho mais inimigão, não dá certo essa jogada! Os caras vão entrar. A CIDADE NO BRASIL É, estão aí vendo o Rafael Mota jogando fogo no aqui, ué Tá sendo encurralado aí, vamos ver se ele sai bem, mas tá Ó, entrou lá Nossa senhora, tão forte os caras, hein É, parece que eu saí mesmo assim Não tô conseguindo entrar, tudo bem Um pouquinho da gameplay aí do pessoal Vamos começar mais uma partida aí Alguém precisa disso? Será? Alguém precisa disso? Tem atenção aí Legal Oxi, caramba O cara passando aqui o carro, ó Nossa senhora Ó isso aí pessoal Novo Call of Duty aqui pra vocês Battle Royale Muito bacana, hein E a gente vai mostrando mais vídeos aí Mostrando mais vídeos pra vocês Oh, meu Deus Qual vai ser essa coisa? Blindagem corporal aqui Me acertaram Me acertaram Pinchê Caramba É isso aí pessoal Tamo junto No Battle Royale aí Do Call of Duty E a gente vai colocando mais vídeos aí de acordo Do Call of Duty Que espaço aí Forte abraço aí vocês Até o próximo vídeo do lado Do lado